estou aqui na casa do seu Belmont que tem esse Chevrolet 1958 e ele tá hoje quer ver se faz reviver o bichinho quase um mês que ele tá desativado e que ele não tá funcionando ele colocou uma água ali colocou uma bateria vamos ver se ele vai funcionar depois ele vai contar um pouco a história desse caminhão aí como chegou nas mãos dele aí e agora achar seu Belmont no meio de tudo essa chave aí achou a chave é original ainda original original e eu tenho que aquecer ele um pouco aham que é um motor que é aquecido para pegar sim Ah tem que deixar quanto tempo tem que ficar assim para ele até envermelhar dá uns dois minutos dois minutos aham vou mostrar aqui né eu vou perguntar para o senhor já como é que é que foi a história seu Belmont até que aquece o caminhão como é que foi a história desse caminhão nas mãos do senhor aí olha esse caminhão veio a Caxias dos gringos lá para comprar novo em São Paulo para puxar vinho para São Paulo e depois ficaram uns cinco seis anos com esse caminhão aí entrou o tetroide aí o tetroide veio a São Leopoldo na Chevrolet trocaram ele lá daí um o seu vídeo milho tinha tafona aqui em Nova Hartz que era antiga picada Hartz ele comprou para puxar as aspas e farinha para fora para outros municípios aí Porto Alegre na região Caxias e para puxar do aipim que ele gastava na tafona aí depois ele virou outro empresário para se tornou empresário na fábrica de calçado e em 74 aí eu comprei o caminhão dele 1974 custou vinte mil cruceiros na época e aí estou com ele até agora e qual que era o objetivo que o senhor comprou o caminhão na época se eu perguntar para fazer transporte eu fabricava muito carvão tinha muito porco aí para puxar ração e lenha já era esse o meu objetivo dele vamos ver se ele consegue fazer sobreviver aqui o o noninho caminhão bonito né imagine fazer uma restauração de um caminhão assim lindo lindo é um luxo mesmo né imagine todo esse tempo o senhor tem ele já né seu Belmonte quanto tempo o senhor já tem ele tá utilizando ele guerreiro né de 74 e aí 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 o criação e aí e aí e aí e aí e aí e tá sem ver onde né Tá funcionando o caminhãozinho, tu vê, olha, 58 e são 60 e poucos anos que esse caminhão já tem, ó. E o seu Belmonte aí tá na guerra com ele. Pressuscitou o velhinho, ó. Vai que vai! Show, né? Legal pra caramba! Nói! Muito lindo! Muito bom! Até o caso! Não. Vamos lá. Vai, fica na lenta. Show. Pegou de primeira, né? Isso aí bateu ou valeu? Valeu mesmo. É melhor que o alto. Aí. Bate e pega de primeira. Muito legal mesmo, seu avião. Interessante. Ô, seu Belmonte. Aí essa aqui eu poderia ir junto. Eu não consigo dirigir isso aí. Será que consigo? Consegue. Consegue? Tava pensando de ver se eu conseguia dar uma volta até ali, que nem o senhor fez. Será que eu consigo? Eu vou manobrar ele porque ele tem queixo duro. Tá. O senhor vai manobrar ele. Tá bom. Obrigado. Ô, Valmir. Mas daí eu filme de longe. Não vou junto. É? Bom, agora o seu Belmonte, ele vai, por causa que é um caminhão queixo duro, né? Ele vai girar o caminhão e vai largar aqui pra mim. Aí eu vou tentar ver se eu consigo dirigir ele. Ele disse que eu consigo, então bora lá, vamos tentar. Não é sempre que a gente aí tem a oportunidade de dirigir um caminhão assim antigo, né? Uma relíquia dessa. Vamos ver se a gente consegue dirigir. Vamos ver se a gente consegue dirigir. A gente não segura lá, mas não tem freio. O freio dele tá estragado há muitos anos já. Então, onde é que eu quero parar, ele para. É pesado? Não, e depois o diesel é o seguinte. Tirou perto o acelerador e ele para. Vamos ver se conseguimos, né? Vamos ver. Isso é normal, né, seu Belmonte, pisou na embreagem, bateu a chave e já era. Vamos ver então se eu consigo fazer isso. Olha um monte de motor. O motor é sensacional. Sessenta e poucos anos aí. Firme, né? É a pena que não consegui fazer a reforma ainda. Se eu ver o monte ainda mais para frente, quer ver se faz uma restauração do caminhão aí. Mas quer tentar, Dias? Vamos ver. O acelerador tem que segurar-se. Aham, não. Porque ele sai fora. Sim. Vamos ver então. Tem a embreagem no fundo. Vamos ver. Vamos ver se não se conseguiu. Só que ele é que... Olha aqui. É que enxutudo. Qualquer coisa só dá uns gritos na linha aí. A embreagem é meio apensada. Tem de ter que ir até o fim. Olha o acelerador. Pegou mais soltão. Pegou mais soltão, chora. Beleza, pegue. Pegou mais soltão. Temos que já está embreagem. Meninente. Tchau, tchau. 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 Tchau.